O que é um URL? Um URL tão grande como aquele que estamos a ver. Ora, nós temos várias aplicações para fazer esta conversão e vamos ver como se faz. Se formos o Google, por exemplo, e escrevermos Shorten, aparecem-nos logo o Google Shortener ou o Bitly. Ora bem, e além de mais, mais 10 aplicações. Vamos ver então como é que isto funciona na prática. Bom, se começarmos por escrever Shortener no nosso sistema de busca, o que vamos encontrar é aquela imagem que vos mostrei anteriormente. E, portanto, temos aqui assim. Vamos clicar neste, Shortener. E o que nos pede aqui é aquele URL que vos mostrei. Vamos, por isso, copiá-lo de uma opção que temos e o colarmos aqui. Temos que dizer que não somos um robô e pedimos para comprimir o URL. Bom, imediatamente nos aparece a imagem. Terminamos, abrimos uma nova página e, ao fazermos a colagem daquele URL novo, nós temos exatamente o sítio onde queríamos, dentro de uma versão extremamente mais pequena. Portanto, isto é a forma simples de fazer a compressão de um fecheiro e o passarmos a poder utilizar o seu URL onde queremos. Muito obrigado pela vossa atenção.